Fiquei tão sozinho Volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Fui embora, meu grande amor Fiquei tão sozinho, sem um carinho Nesse mundo, Senhor Não deixes que a dor Eu sofrer assim, passar a voltar Esse amor pra mim Volta, volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Vem para os meus braços, não me diga mais adeus Eu só quero ouvir, amor, os lábios seus O seu perfume, quero sentir Entre os seus braços, o seu calor Tão forte quanto o meu amor Volta, 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 meu grande amor Volta, volta, meu amor, quero sentir novamente o seu calor Volta, 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 meu amor, quero sentir novamente o seu calor Vem para os meus braços, não me diga mais adeus Vem para os meus braços, não me diga mais adeus Eu só quero ouvir, amor, os lábios seus O seu perfume, quero sentir Entre os seus braços, o seu calor Vem para os meus braços, não me diga mais adeus Vem para os meus braços, não me diga mais adeus Esse amor pra mim Volta Volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Volta Volta, meu amor Quero sentir novamente o seu calor Volta